Agora eu tô chegando aqui na cozinha porque a Silvana do Santos já tá com a gente, Sil. Tudo bem, amor? Graças a Deus, amada. Você sabe que eu li hoje de manhã, tava comentando lá no... É. Um site que eu sigo e que me manda semanalmente atualizações sobre a minha fase, meu estágio gestacional. É a coisa mais fofa acompanhar isso, né, gente? É tão, muito bom. E aí eles dão uma situação estimada do que tá acontecendo naquele momento. Claro que cada neném tem um desenvolvimento diferente e tal. Mas essa semana é quando as papilas gustativas do neném começam a se formar. Ai, que delícia. E aí a mulher pode sentir uma necessidade maior por doces essa semana. Então ela vai gostar, hein? Coincidências à parte, eu me segurei tanto pra não atacar minha dispensa ontem e comer um monte de chocolate. E tem que controlar, Liz, né, senão já viu. Nossa senhora! De repente eu me deparo com uma mesa maravilhosa, que é um presente pra Liz, né? Ah, ela vai adorar, vai dar pulinho aí dentro. Gente, que delícia. É o nosso passe-venda de hoje. Mini Naked Cake, que ele não é só gostoso pelo que a gente tá vendo, como ele é lindo. É, agora é uma moda aí que estão tendo agora de colocar esses granuladinhos. Ele é naked, mas nem tanto, né? É, nem tanto. Porque ele tá recoberto a massa, né, com esses confeitos de chocolate. Com confeitos de chocolate, pra ficar mais ruim. É, ele fica com mais cara de suculento, assim. Não é? Dá vontade de comer, né? Nossa senhora, dá vontade de atacar essa mesa, assim, sem pensar duas vezes. Agora, me fala uma coisa. Você não sabia nada sobre a minha relação com a baba de moça, assim, de amor, né? Eu não sabia, você gosta assim. Ai, que bom! Eu sou completamente louca pro baba de moça. Ai, que bom! Eu não consigo nem imaginar que delícia deve ser um brigadeiro de baba de moça. Então, eu quis dar uma adaptada, assim, né? Pus o sabor da baba de moça, que isso é um brigadeiro, pra fazer um cheio diferente, né? Pra não ficar só chocolate, chocolate. Estou salivando antecipadamente. Ai, vamos ver se você gosta. Esses aromas, essa baunilha vindo até o meu nariz aqui, que delícia. Bom, vamos lá, então. Logo mais a gente fala sobre custos, tá? Antes, a gente passa pra vocês os ingredientes do mini Naked Cake, pra fazer a massa. Você vai usar cinco ovos. Isso. Uma xícara, mais três quartos de xícara de chá de açúcar. Isso. Uma colher de sopa de essência de baunilha. Três quartos de xícara de chá de óleo de milho. Meia xícara de chá de chocolate meio amargo picadinho. Uma xícara de chá de água fervente. Um quarto de xícara de chá de chocolate em pó. Um quarto de xícara de chá de cacau em pó. Esse é o puro sem açúcar, né? Sem açúcar, isso. Duas xícaras de chá de farinha de trigo. Uma colher de sopa cheia de fermento em pó. Colher de mãe. De mãe. E uma colher de chá de bicarbonato de sódio, que também ajuda a dar maceriz, né? Isso. E escurece um pouquinho a massa. Fofura pra massa, fofura. Vamos fazer o recheio, gente? Brigadeiro de baba de moça. Ai, que nome lindo. Que receio de babá mesmo. Nossa senhora. Vamos babar à vontade hoje. Uma lata de leite condensado. Três gemas peneiradas. 100 ml de leite de coco. 100 ml de creme de leite. Um quarto de xícara de chá de chocolate branco. E uma colher de sopa rasa de manteiga sem sal. Isso. Prontinho, né, Rê? Rê, vamos começar pelo recheio. Eu vou pôr aqui na panela. Aí eu fico mexendo enquanto você... Isso, aí você vai mexendo pra mim, por favor. Claro. Então vamos começar por... Deixa eu só pegar um espátulo aqui. Deixa eu lembrar você que já tem foto do Naked Cake. Pode fazer, hein, do Sil? Tranquilo. Lá no nosso Insta, arroba a revista da cidade, tem uma foto que esse... Ele tá num ângulo, assim, que ele ficou ainda mais suculento, sabe? Mais suculento, né? Eles pegaram de baixo aqui, ó. Eles sabem, né? Falando em ângulo, essa fotógrafa tá aqui, tá aí, hein? Nossa, ela gosta. Como ela já viu, hein? Acaba a bateria do meu celular, a memória vai tudo embora. É a Ana Clara. Como chama sua princesa Ana Clara. Coisa mais linda, filhinha da Silva. Ela adora tirar uma foto. Gente, ela tá aqui de fotógrafa registrando tudo. Tudo, tudo. E marca nos postos depois, hein? Depois eu vou ver se ficou boa as fotos, né? Ah, não tenho dúvida, porque ela tá se esmerando, ela desce pro chão, ela sobe. Ah, eu tô vendo. Uma fofa. Quantos anos ela tá? Ela tá com oito anos. Oito. Faltou na escola pra vir hoje, que ela nunca tinha vindo. Ah, mas quem que resiste, né? Ela quis. Muito legal. Eu vou peneirar as gemas aqui, tá? Opa, ficou um pouquinho. As gemas, então, a gema pra peneirar não pode... Não pode bater muito se não passa, né? Passar a pelezinha dela, que é o que dá o cheiro do ovo, né? Só vou pegar uma colher só pra estourar aqui. Estourar. É. Mas aí você tem que deixar ela escorrer pra não passar a película do ovo. Se vocês tiverem perguntas sobre essa receita, podem mandar. Se vocês quiserem aí outras sugestões de recheio, de repente. Dúvidas sobre a massa, sobre a cobertura. De repente você tem uma ideia diferente de como fazer, tá? Pode passar pra gente aqui, tá bom? Aí pode viajar. Tem bastante dica de recheio que pode fazer, né? Eu perguntei se era maracujá, porque eu achei que ele tava bem amarelinho, né? É por causa da cor, né? Por causa da gema. Mas nada impede de fazer também um brigadeiro de maracujá. Também pode. De leite em pó, com outras frutas que você acha que também combinam com chocolate. Com certeza. Morango, né? Que tá na época, né? Agora dá pra aproveitar bastante do morango. Isso, e fica bonito também, né? Lindo. Morango, eu acho ele lindo. Morango, eu achei tão bonito. Só que aí a durabilidade reduz um pouquinho, né? A ponta do morango. Então aqui, ó, eu vou colocar o leite de coco, tá? Misturar tudo. Só não vou misturar na panela o chocolate que eu coloco por último. Ah, ele é a última coisa? É. Depois que ele tiver já no ponto, aí você tira do fogo e coloca o chocolate que ele já derrete. Tá. Tá bom? Derrete só com a temperatura do brigadeiro, ele já... Isso, o quentinho já derrete. Vamos mandar beijos? Vamos. Edmar, bom dia pra você também. Sandra, tá dizendo, ó, logo cedo uma delícia dessa. Manda uma pra mim. Que delícia. Bem que a gente queria poder mandar um pedaço pra cada um de vocês que tá assistindo pra compartilhar com a gente aqui. A Neuma, a Angel, todo mundo sofrendo aqui, viu? Junto com a gente. A Jennifer. Ai, mas eu sofro também. Eu fico vendo lá também, às vezes me dá fome logo cedo. Eu só não sofro mais, porque no final eu me dou bem. Experimenta, né? E a gente que tá lá do outro lado, que não pode provar. Mas durante o processo, eu confesso que eu fico aqui salivando muito. Imagina. Pouco baixo, médio... No médio. Médio. Isso. Aí você vai mexendo pra mim. Enquanto isso, eu vou batendo a massa. Tá bom. Então a massa é simples também. E eu vou começar aqui derretendo chocolate nessa água quente. Ah, tá. É, é diferente, mas é isso mesmo. É. No micro-ondas, você coloca? Não, a água já tá quentinha. Ah, tá. Eu adiantei, aí eu vou... Isso aqui, se a gente puder fazer antes, é melhor, porque eu não posso pôr essa água quente lá no ovo, porque... Vai cozinhar o ovo. Cozinha o ovo, né? Então eu faço isso, deixo ele paradinho. É só pra derreter o chocolate. Tá. E é isso mesmo. É diferente. Mas essa massa, ela fica saborosa, fica úmida. Tem vários tipos de chocolate aí misturados, né? Isso. Se a pessoa quiser uma massa ainda mais amarga, então ela pode substituir, por exemplo... Pode colocar só o cacau, né? Só o cacau. A mesma quantidade que tá ali do chocolate em pó, substitui por tudo de cacau. Mas você vai ver, ela não fica enjoada. Não é que tem gente que gosta do chocolate bem amargo. É, tem gente que gosta bem forte mesmo. Bem forte, é. Ó, aqui já tá derretido. Ai, que vontade de beber, mas de chocolate quente, gostoso. É, não parece? Ai, que delícia. Então a gente vai colocar aqui no liquidificador os ovos inteiros, tá? Os ovos. Vou colocar o açúcar. O açúcar. Vou aumentar só um pouquinho o fogo nesse começo, que a panela ainda tá fria. Aí depois eu já abaixo, só pra esquentar a panela. A baunilha. E primeiro é isso aqui que eu vou bater, tá bom? Tá. Então você colocou os ovos, o açúcar e a baunilha. E a baunilha, só? Isso, só. Tá bom. Vou dar uma batidinha, tá bom? E aí? Acabou com a farra, né? Tá até acabando ali. Em casa, vocês podem bater mais um pouquinho, até ficar esbranquiçadinho aqui. Ah, tá. O açúcar com os ovos, tá bom? Tá bom. Depois desse tempo que ele bateu bem, eu vou e já misturo o chocolate derretido. Aí eu dou mais uma batidinha, tá bom? Pra misturar. Tá. Vamos lá. Continua com o som. Saúde, né, Sil? É sinal de saúde, né? Quando a gente vê quietinha, a gente fica com medo, né? É, é. Então, bateu o chocolate derretido, aí eu venho com o chocolate em pó e o cacau em pó. Tá. Dou mais uma batidinha e aqui é rápido, tá? Tá. Então, aqui já tá misturadinho, tá? Então, enquanto você bater os chocolates em pó, você inclui o óleo também, é isso? Isso, isso. Tá. Não precisa bater muito, não. É só pra misturar, tá bom? E aí a farinha você vai misturar na mão? Isso, agora eu vou misturar a farinha na mão, tá bom? Coloco isso aqui no bowl. Olha como já dá uma engrossadinha. Sim. Que delícia. Maravilhoso. Tá bem escurinho. O cheiro de chocolate já sobe, né? E dá a impressão de que rende bastante essa massa, né? Rende, rende. Ele dá pra fazer uns três bolinhos desse tamanho ali, desse de 15 centímetros. Do piquitico ou esse médio? Não, desse médio. Desse médio, três? Ah, do pequenininho dá pra fazer muito mais. Ah. É. Esse é o pequenininho, viu, gente? Ela tá falando do médio. Esse mesmo, ó. Esse dá pra fazer três. Isso, esse dá pra fazer três dele. Ó, aqui tem uma mosquinha que quer comer bolo também. Tem. E eu tô louca pra acertar ela. Aqui a gente vem e peneira. Tá? Essa massa deve ficar bem fofinha, porque com fermento, bicarbonato e ainda farinha peneirada. Nossa, fica bem fofinha. Deve ser aquela massa fofíssima. Maravilhosa. 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 Aí eu vou botar aqui. Você vai misturando aos poucos, tá? Nossa, hoje ela... Não vai ser uma boa não, Paula. Não, no bolo não, né? Nossa, até a mosquinha quer provar. Então aqui, ó, vem com fermento, bicarbonato, é bem pouquinho. Ah, deixa eu ver aqui a pergunta dela. Deixa eu ver como é que ela chama. Mara? Se você pode falar em gramas, as duas xícaras de farinha e o açúcar, você tem ideia de qual das gramas? As 320 gramas de açúcar. Tá. E de farinha é 250 gramas. É 250 gramas. De farinha e 320 de açúcar. Olha a Gabi se dando bem aqui, dizendo que tá comendo um bolo gelado que a sogra dela fez. E mesmo assim ela tá salivando com o Naked Cake. Ai, que delícia. Comendo coisa boa e querendo outra coisa. Muito bom, né? Doce nunca é demais. A massa do Naked Cake pode ser de qualquer sabor, o Wilton tá perguntando, assim como o recheio? Então, essa massa, né, é de chocolate, porque o sabor que eu vou fazer é de chocolate. Ah, eu, mas dá pra fazer com massa branca. Mas dá pra fazer com massa branca. Só muda a receita, né? Naked Cake de laranja, enfim, do que que for, né? O sabor que quiser. São outras receitas, né? Outras receitas, né? Você indica pra essa receita farinhas integrais? Ele também pergunta. Olha, eu nunca testei, viu, Rê? Tem que experimentar, né? Eu nunca testei, não. Eu imagino que a consistência sempre vai ser diferente, né? Quando a gente fala em farinha integral, a gente tem um bolinho um pouco mais durinho, mais consistente, né? Isso. Rê, eu trouxe aqui, essa forminha tem 15 centímetros de diâmetro, porque é a que eu assei o bolo ali. Então, a gente só vai forrar o fundo, tá? Com papel manteiga. Só forrar, não precisa untar. Então, essa massa vai me render seis forminhas dessa. Tá. Tá? Então, aqui eu vou botar em uma só, só pra gente ver. E em casa, vocês, quando forem colocar nas forminhas, procura colocar a mesma medida, tá? Se puder pesar, é ainda melhor, pra ele ficar na mesma alturinha, entendeu? Tá. Eu, em casa, eu pesei e deu 200 gramas de massa pra dar aquela alturinha e rendeu seis forminhas dessa. Ah, legal. Tá? Tá bom. Rende aqui um quilo e quatrocentos de massa aqui, mais ou menos. Nossa, um montão. Um montão. Então, aqui, ó, você vai colocar... Aqui o ponto. Já mais um pouquinho, Rê. Mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho. Quando começar a soltar do fundo. Isso. Tá. Quando começar a fazer aquele caminhozinho, já tá bom. Então, aqui, ó, só vou colocar uma só pra demonstrar. Você coloca só um pouquinho mesmo, um dedinho, 200 gramas de massa, tá? Tá. Porque ela vai crescer e vai ficar naquela alturinha ali, tá bom? Então, isso aqui. A gente vai dividir em seis formas iguais. Ah, a gente não pode assar tudo de uma vez e cortar depois? Não, sabe por quê? Porque na hora de montar, você vai sentir que ele vai soltar muito farelo e não vai dar pra você conseguir montar direitinho. A aparência dele não vai ficar legal. Então, tem que assar em forminhas separadas mesmo. Então, se você assar em forminhas separadas, ele já facilita nesse sentido, tá? Pra não estarelar muito. Porque ele já é fofinho e macio. Então, aí você leva pro forno por aproximadamente 30 minutos, né? Ah, deve assar rapidinho, porque é pouca quantidade de massa, né? Assar rapidinho. Em cada forma. Então, eu já tenho eles aqui assados. Dá pra colocar todas as forminhas, se couber, no forno, lógico, pra assar tudo junto de uma vez? É, no meu coube. Seis forminhas. Coube? Coube. Desse tamanhinho, coube. Repete o diâmetro dela, pro pessoal em casa botar. 15 centímetros de diâmetro, tá? Então, aqui eu já tenho as massinhas assadas. Então, a gente vai começar a montar ele, tá? Vou montar um aqui pra você. A Mara quer saber também, pra fazer um bolo com recheio de brigadeiro gourmet, tem algum segredo no ponto? Até para na hora do corte, pra não ficar grudando, porque tem alguns que acho que ela tá dizendo que fica muito consistente o recheio dela. E aí gruda muito na hora de cortar. Ou coloca creme de leite, ela tá perguntando. Não, o creme de leite já tem na receita, né? O segredo é o ponto mesmo. Porque você não pode exagerar, deixar muito duro. E também não pode ficar muito mole, porque você não vai conseguir fazer bico, né? Então, aí você tem que saber o ponto dele certinho pra isso. Tá bom? Então, deixa eu pegar aqui. Rê, ó. Então, eu tenho as fatias aqui. Esse aqui é um ganache que a gente misturou chocolate com creme de leite, tá? Aí a receita é 200 gramas de chocolate pra 200 gramas de creme de leite. Aí você vai, mistura, deixa ele engrossar um pouquinho, descansar um pouquinho, pra ele virar uma colinha, pra gente poder grudar os granulados, tá? Tá. Aí pode ser até um brigadeiro mais molinho também, não tem problema. Se a pessoa não quiser fazer ganache, pode fazer um brigadeiro mais molinho, tá? Então, aqui, ó. Isso aqui vai ser uma colinha pra mim poder colar os granulados. Agora, gente, até a cola é gostosa. Até a cola é gostosa. Ai, meu Deus do céu. Então, aqui... E aqui, Sil, quer dar uma olhada, ó. Ainda não? Tá quase, Rê. Quase. Tá quase. Preocupada em passar do ponto. Não, pode mexer, né, que tá quase. Se passar do ponto, se a pessoa tiver dificuldade, aí achar que passou do ponto, pode colocar um pouquinho de creme de leite. No final daí, né? No final, é. Tá. Agora só não pode ficar mole, né? Mole aí tem que voltar pro fogo. Mas tudo tem um jeitinho, né? Não precisa se desesperar. Tudo a gente resolve, não pode jogar fora a receita não. Ah, não. Isso nunca. Tudo se aproveita. Então, aqui é isso. Eu vou dar só uma passadinha da nossa colinha aqui de chocolate. Ô, colinha boa, Su. Isso. E passar o granulado em volta, que é o diferencialzinho, né, do nosso... Então, aqui eu venho e colo os granulados, tá? Gente, que sensacional essa dica. Essa dica você leva pra vida, pra todos os bolos que você for fazer. E fora que fica bonito, né? Fica maravilhoso. Fica bonito e gostoso. Nossa senhora. Né? Isso é aquele que a gente olha e dá vontade de atacar na hora. A gente come com os olhos. Então, eu acho que eu vou montar ele nesse pratinho aqui. Deixa eu as farelinhas, tá? Tá? Deixa eu tentar limpar a minha mão aqui, que ele faz um pouquinho de sujeira. Ah, normal, né? Suje um pouquinho a mão. Estamos na cozinha, né, gente? É. Posso trocar o recheio por frutas vermelhas? A Deia Santos perguntou. Pode, pode sim. Nossa, fica bom, hein? É, o recheio eu já tenho ele pronto aqui. Aí, eu acho que ele já até tá bom. Tá bom? Tá ótimo. Tá bom? Tá bom? Posso incluir o chocolate? Pode. Agora você já pode colocar o chocolate e mexer até ele derreter, tá bom? Então, aqui ó, eu venho com o recheio e vou dando umas pitangadas aqui ao redor pra aparecer nas laterais do bolo, né? Nossa, que espetáculo. E claro, esperar o recheio esfriar pra trabalhar com o frio, né? Ah, sim. De preferência, espero o recheio esfriar de um dia pro outro, tá? Você faz um dia antes. Fica mais consistente. Aí, ele vai ficar numa consistência, o sabor vai realçar mais o sabor, tá? Nunca dá pra usar no mesmo dia, porque ele vai tá mais mole. Fica lindo, né, Ri? Então, agora você vem com a outra camada e faz, repete o mesmo processo, tá? Ó, tá bom. Vem passar a colinha. Uhum. E essa massa fica bem fofinha, Ri, você vai sentir. Você não precisa nem molhar a massa, que ela já tem bastante umidade, até por conta do óleo que, né, dá essa umidade pra massa. E ela fica bem saborosa, o chocolate, né, dá todo o sabor nela. Você vai ver que não precisa nem molhar a massa. O Wilton quer saber também se essa flor da decoração é comestível. É, então, ela é de açúcar também, é de pasta. Ah, que legal. Eu fiz só pra dar um charme. Verdade. É, é uma florzinha de açúcar. Olha, deixa eu mostrar aqui, ó, que lindas. Linda, né? Olha que show. Tem aqui, ó, pra decorar isso que ela trouxe. Isso. Toda vez é com a primavera, né, já que a gente tá falando aí. Verdade, vai começar a primavera, sexta-feira, né? Que legal. Aí eu quis fazer uma florzinha pra ficar bonita. Quando você termina aí, posso falar dos custos, então? Pode, pode sim, Ri. Gente, é o seguinte, ó. Custo dos ingredientes do mini Naked Cake, R$ 42,00 aproximadamente. A gente sempre fala aproximadamente, porque isso varia demais de região da cidade, mercados, etc. Rendimento, dois Naked Cake de 15 centímetros de diâmetro. Isso. Deixa eu só pegar um paninho. Rende dois desse médio, tá? Isso. Então na mesa aí, você pode fazer o mini. Do mini renderiam quantos? Ah, do mini rende bastante, hein, Ri. Nossa, deve render uns 10 ou mais. Uns 10 pelo menos, né? Com certeza. Tá bom, com segurança. Aí, sugestão de venda. Olha aí, você vai vender por R$ 75,00 cada um desses. Tá? Ele dá pra vender bem, hein, Ri. Aí, tirando o que você investiu, sobra de lucro pra você R$ 108,00. Aproximadamente só nessa receita. Só nessa receita. Muito bom. Por quanto a gente venderia o pequenininho, Sil? Ah, dá pra vender por uns 15, 20 reais, viu, Ri? É, né? Ah, dá. Aí você faz a conta. Se fosse 10, renderia aí R$ 150,00. Tira o custo. É por quê? Você fica em torno, mais ou menos, de mesma coisa de lucro, né? Mesma coisa de lucro. Fazendo pequenininho. Dá pra cobrar até um pouco mais, porque normalmente porções menores, o lucro é maior, né, Sil? Verdade, o lucro é maior. E é que dá mais trabalho de fazer, né? Coisa pequena, dá mais trabalho de fazer. Tem gente que pensa que não. Vai mais material, se vai precisar de mais forminhas. Isso. Qual que eu posso pegar pra cortar, Sil? Ó, eu vou servir pra vocês esse daqui, Ri, que eu tô montando. Ah, esse que tá acabando de montar? Tá bom. É rapidinho agora. É só essa camadinha aqui e eu já corto ele pra você comer. Pra você ir pra frente. Então, esse aqui eu vou passar a nossa colinha em cima, que agora a gente vai colar tudo em cima também. Tá. Tá bom? A parte de cima também. Fran, você quer sofrer mais de perto? Agora. Então, vem pra finalização dessa delícia aqui, ó. A gente vê junta esse espetáculo de bolo sendo finalizado. Olha isso. Parece um artesanato. Nossa, a Regina de Curitiba disse assim pra mim, Fran, come por mim. Eu disse, pode deixar. Ah, come. A gente faz fácil isso. Faz esse sacrifício, né? Nossa. Regina, você sabe fazer, você sabe fazer. Faz pra mim quando eu for te visitar. Ah, já aprendeu. O Edmar quer saber que tipo de embalagem você recomenda pra vender. Ah, tem as caixinhas, né? Que dá pra você colocar numa caixinha pra bolo, né? Fica bonito. Você pode personalizar a caixinha, dar de presente. Inclusive, tem essas festas na caixa agora. É um tamanhozinho ideal. É, né? O pessoal que faz bolo na caixa. É, já é um presente, né? É, fica bem legal. Nossa senhora, que espetáculo. Mas tá muito bonito. Eu tô louco mais cedo. O frio tá hipnotizado. Tá super quente, cuidado. Tá bem quente. Tá quentado, ó. Acabou de fazer. Só vou cheirar, só vou cheirar. É o recheio. Baba de moça, maravilhoso. Pode tirar esse aqui? Pode, pode sim, rei. Agora a gente vai cortar. Fiquei tão feliz quando tu disse que não era maracujá. Não é, você não gosta? Não, eu gosto. Só que aí, pra ficar mais doce. Digamos que rolou um upgrade, né? Saber que é baba de moça. Mas com maracujá deve ficar bom também. É a mistura do azedinho com o doce no chocolate. Ótimo. A gente não nega nada. Se fosse maracujá, a gente ia comer um monte também, né? A gente ia fazer as vezes da cara. Você não gosta de chocolatinho do lado da cama? Liguei. Na madrugada, mas... Agora ele me perseguiu. Olha, cortou bonito ali. Cortou bonito. Eu já ia cortar. Não corta pedacinho pequeno pra mim não, que eu não gosto. Nossa, que beleza. Olha, Fran. Esse é o teu, Carmo. Não pode brincar. Esse aqui tá com mais granuladinho do lado. Ah, é? Posso começar? Não vou esperar você. Ai, que bonito. Pode começar. Deixa eu cortar. Bonito demais. Odeio quando eu vou nas festas e corto pedaço transparente pra mim, não gosto. O negócio é ter peso no prato, né? Ó, gente. Nossa. Você fala e eu como. Ó, ó, ó. Ó, que lindo. Você pode decorar com uma florzinha, um moranguinho em cima. Nem precisa decoração, bota. Nem precisa, né? Tá bom. E a massa, assim, que você achou? A massa é umidazinha, saborosa, né? Perfeita, é verdade. Você nem precisou deixar ela úmida, né? Não, não precisa molhar. É. Ela já é gostosa, saborosa. Massa de cupcake. Esse cupcake é bom. Gostoso, né? É, muito bom. Tem uns que você come por aí que são secos, né? Que é seco, né? Que minha filha tem que beber água junto. Tem, pra conseguir molhar. Pra poder descer. Hum, tá gostoso. Nossa, Sil. Ai, gente, tá mais um café, por favor, que eu vou passar amanhã aqui. E no doce. Nossa, maravilhoso. Gostoso, né? Sil, eu sei que você tem um Insta maravilhoso, né? Tem. Passa pro pessoal de casa, por favor. Então, meu Instagram, Doçuras da Sil, né? Pra quem quiser me seguir. No Facebook também eu tenho minha página, que eu ponho lá meus trabalhos, Doçuras da Sil também. E cursos que eu dou, né? Se quiser me contatar, pra doces, bolos, 9693-92676. 11, né? Que é São Paulo. E é magrinha. Ah, mas é que não pode comer, né? Se quiser tudo que come, ó. Como é fácil, né? Se controla, né? Não dá, né? Não dá. Obrigada, gente. A gente vai levar os pratos. Obrigada, que bom. A Lia está pulando aí. Nossa, é que ainda não chegou lá. Quando chegar as novas, as novas passativas transformando... É porque o Theo não estava aqui, senão ele ia estar com ele rindo, né? Nossa Senhora, ele pegava esse prato aqui, ó, encostava ali na mesa, ó. Rindo, ia comer sozinho. Nossa, beijada. Obrigada. Gente, daqui a pouco eu te encontro. Vou deixar meu pratinho aqui. Um beijinho na Clara também, viu Sil? Beijo, obrigada. Voltem sempre, tá? Nossa Senhora. Que espetáculo da gastronomia açucarada. Mas não está muito doce não, viu? A massa fica na medida. Com o brigadeiro que é mais docinho, ó, tudo equilibrado, perfeito. Agora...